A música do Custódio Castelo e a letra de Pedro Homem de Melo A música do Custódio Castelo e a letra de Pedro Homem de Melo Mesmo apenas o teu nome Nada mais que a de ti Mesmo apenas sem teus olhos Minhas lágrimas não vê Se era a noite dos teus olhos Só porque passei por ti Se era a noite dos teus olhos Só porque passei por ti Depois calaram-se os versos Versos que eu desaprendi E nasceram outros versos Que me afastaram de ti Meu amor, diz-me o teu nome Pelo meu ouvido Diz-me a perna-se o teu nome Antes que eu rasgue estes versos Um perro que rasgue o vestido O teu nome Pelo seu nome Pelo meu ouvido Diz-me a perna-se o teu nome Pelo meu ouvido Diz-me a perna-se o teu nome Pelo meu ouvido Diz-me a porra! E eu não me engano, não me engano, não me engano. Obrigada.